Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem identificado como André J.D.N.J. foi preso por agentes da 126ª DP de Cabo Frio na manhã da última terça. Segundo a ocorrência, o acusado estava foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu por volta de 10 da manhã, por determinação do delegado Carlos Eduardo. Contra o acusado, pendia o mandado de prisão em aberto pela comarca de Nova Friburgo. Após levantamento de dados do setor de inteligência, André foi capturado no próprio município, na rua Aquários. Ele permanece à disposição da justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701. E também do telefone da Nova TV, 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.